Seguindo nossa aula, vamos conhecer o que nós temos para o nosso objeto de conhecimento. Temos a aula 34, o objeto de conhecimento é o tipo textual, descrição, e o detalhamento é descrição objetiva e descrição subjetiva. Então esse é o assunto da nossa aula, segue o vídeo para vocês. Na aula de hoje nós vamos refletir sobre uma tipologia textual, um tipo textual, que é exatamente a descrição, e vamos abordar um pouquinho sobre o texto expositivo, o tipo expositivo, tá bom? Mas sabemos que além da descrição nós temos outros tipos textuais, como a narração, que é exatamente aquele texto que tem a função de narrar, contar uma história, certo? Então o tipo narrativo ele terá a presença de um narrador, ok? Vamos ter também o tipo dissertativo, que é aquele que vai trazer para a gente opinião, apresentar opiniões em relação a uma ideia, a alguma ideia que o autor desse texto tem, e ele apresenta essa opinião, essa tese, e defende por meio de argumentos, que são exatamente os elementos que irão comprovar essa tese e essa ideia. Outro tipo textual é o injutivo, ou seja, aquela tipologia que irá tratar exatamente de textos, que procuram nos orientar, ensinar a fazer algo, certo? Como, por exemplo, montar um móvel que chegou aí na sua casa, com o manual de instrução, então textos como o manual de instrução, a bula de remédio, fazem parte dessa tipologia. Na nossa aula o nosso foco será para o tipo descritivo, certo? E para que a gente possa compreender o tipo descritivo, a tipologia descritiva, eu convido vocês a descrever, certo? Observem esta imagem aqui, este quadro famoso na nossa literatura, porque irá representar para a gente uma personagem muito importante, que é exatamente a personagem Iracima de José de Alencar. Então, nesse quadro, vocês podem observar aqui, a meu lado, certo? Você observa uma imagem. O que a gente pode observar nessa imagem? O que a gente pode observar neste quadro? Observe que no quadro a gente consegue visualizar a paisagem de uma praia, certo? Areia branca, um pouco de vegetação ali também na areia. Você consegue visualizar o mar, as águas, né? Você observa também uma mata, certo? Aí próxima a esta praia, você observa a vegetação. E, além disso, você observa uma personagem. Pelas características da personagem, que personagem é essa? É uma personagem, uma mulher, uma índia, certo? Então, perceba que ela não está vestida, ela está com um corpo seminu, cabelos negros, longos, é uma mulher alta também, certo? E observe que ela está ali, andando, passeando pela praia, certo? E observe um dia também. Perceba que nós temos aqui um dia, parece um final de tarde, o céu um pouco avermelhado, certo? Então, observe que nós podemos visualizar tudo isso aqui neste quadro, com a personagem Irassema. E perceba que no momento em que nós vamos falando o que tem no quadro, como o quadro é, como é a paisagem, como o céu se encontra, a própria índia também que é representada aqui, perceba que nós estamos fazendo descrição, estamos descrevendo, certo? Então, nós olhamos para a imagem e por meio de palavras nós vamos descrevendo, contando o que existe nessa imagem. E percebam que a descrição é exatamente isso, é contar por meio de palavras, certo? Criar uma imagem visual por meio de palavras. É exatamente isso que nós temos que guardar sobre a descrição. Então, observando aí o nosso texto que vai esclarecer e explicar um pouco mais para a gente sobre o que é descrição, observe que o nosso texto vai abordar exatamente a descrição, o texto descritivo. Então, o texto descritivo é aquele que descreve detalhadamente as características de algo, ou seja, uma pessoa, um objeto, um animal, lugar ou mesmo uma situação, certo? Isso pode ser feito por meio da fala, ok? Ou pela escrita. Então, quando a gente fala, a gente pode descrever também e na escrita a gente também pode fazer descrição, certo? Então, a gente pode usar a palavra, certo? Falada pelo meio oral e pode fazer descrição exatamente nos textos escritos. Pode incluir as características mais gerais, certo? Do elemento que está sendo descrito. Ou pode também levar para a gente para características bem específicas. Então, observe que o texto descritivo, ele irá criar uma imagem, ele fará essa descrição por meio de palavras, ok? O objetivo de quem produz esse texto é transmitir as observações e sensações do que é descrito. Em outras palavras, o autor capta as impressões e as descreve. Quem lê ou escuta esse tipo de texto, forma uma imagem na mente como se visse uma fotografia, certo? Então, para a pessoa que tem contato com o texto descritivo, perceba que ele irá formar na mente dessa pessoa uma imagem, como se fosse uma fotografia. E conforme a intenção do texto, certo? Lembrando sempre os nossos textos, quando são escritos, eles são escritos com determinada intenção que você tem diante do seu interlocutor, diante da pessoa que irá receber o seu texto, certo? Então, se você vai fazer uma descrição dentro do seu texto, também existe uma intenção para isso. E, de acordo com a sua intenção, você pode fazer dois tipos de descrições diferentes, que são exatamente as descrições que a gente pode classificar como subjetivas e objetivas, certo? Quando a gente fala em descrição subjetiva, gente, olha só, sujeito, certo? Então, perceba que vai ser algo que irá partir do sujeito, da pessoa que descreve. Então, ela vai colocar as suas impressões. A descrição objetiva é aquela descrição mais direta, certo? Aquela descrição que procura transmitir de forma direta o que é visto, o que é descrito, sem colocar as impressões da pessoa que descreve, da pessoa que produz essa descrição, ok? Então, vamos compreender melhor? Então, o nosso texto vai te dizer, a descrição subjetiva evidencia, olha só, as impressões pessoais do emissor, do locutor do texto, da pessoa que escreve o texto. Então, observem que esse tipo de descrição está sujeito exatamente à pessoa, ou seja, ao sujeito. Aquela pessoa que descreve, ela pode colocar ali as suas opiniões, as suas impressões, certo? Tornando o texto mais subjetivo, ok? Então, vamos observar um exemplo? Vamos resgatar exatamente um trecho da obra Iracema, de José de Alencar. E observem como José de Alencar descreve exatamente a Iracema, a personagem. A Iracema, lembrando, é uma índia, tá, gente? Observem como ele descreve essa personagem. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem, corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua grande, sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então perceba que é um texto que fala sobre Iracema, e aqui nós temos uma descrição de quem é Iracema. E observe que já temos como informação importante que Iracema era uma índia, certo? Será que Iracema, descrita por José de Alencar, corresponde à realidade? Ou será que o autor colocou ali suas impressões sobre a Iracema? O que ele acha, ou seja, idealizou como a Iracema era? Perceba que nós temos exatamente uma descrição subjetiva, um tanto idealizada sobre essa personagem. Perceba que quando esse texto foi produzido, a obra, a Iracema, perceba que foi produzida ali no período da independência do Brasil, foi escrito por José de Alencar. O Brasil tinha acabado de se tornar um país independente, ele era um novo país que tinha se desligado de Portugal, e por ser um país novo, ele precisava também de uma história nova, ele precisava criar os símbolos nacionais, certo? E o próprio herói nacional. E nesse período, quem é que foi que se tornou o herói nacional naquela época? Foram exatamente os índios, ok? E para que houvesse uma aceitação maior da sociedade com relação a esse herói, se idealizou esse índio como a Iracema. Então, observe que a Iracema é uma jovem moça com características de uma donzela da corte, certo? Uma donzela que vive em meio urbano. Então, perceba que a descrição dela é exatamente desta forma. Assim como os índios também, que são retratados, que são descritos nas obras de Alencar nesse período. São índios com características europeias, de um homem europeu, de um herói europeu. Por que se fez isso nesse período? Justamente para promover uma aceitação desse herói nacional, ok? Então, observe que se idealizou. E a Iracema é idealizada. E a gente percebe isso por meio de uma descrição subjetiva que o José de Alencar faz. Vamos voltar ao início da descrição, ao início do nosso texto. Observem o que ele diz para a gente. Olha só. As palavras que vão caracterizar, que vão trazer para a gente exatamente essa ideia subjetiva. Colocando aí para vocês. Olha só. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha só. Tinha os cabelos negros. Observem que essa informação. Tinha os cabelos negros. Observem que é um fato com relação à Iracema. Os cabelos dela eram escuros. Mas observem que no momento em que ele coloca, tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Observem que ele estabelece uma comparação, certo? E observem que ele intensifica a cor negra do cabelo da Iracema. Isso daí já é um traço de subjetividade. Observem que quando ele diz, Iracema tinha um cabelo mais negro que a asa da graúna. Percebam que é uma questão muito pessoal. É a visão da pessoa que está escrevendo, certo? A visão do narrador que está apresentando a Iracema para a gente. Percebam que essa visão, ela pode ser questionada, certo? Por ser subjetiva, acaba sendo uma ideia que o autor tem com relação a Iracema. que o narrador apresenta para a gente, certo? Percebam que outra pessoa poderia de repente questionar. Não, eu não acho que os cabelos da Iracema sejam tão negros assim quanto a asa da graúna. Então observe que isso seria uma questão muito pessoal. Isso vai depender de pessoa para pessoa, assim como opinião, certo? Então percebam que a descrição subjetiva está muito ligada ao que a pessoa pensa, ao que a pessoa visualiza, as impressões que ela consegue visualizar naquele momento em que ela descreve. Vamos voltar ao texto? Observem também que no nosso texto, o narrador vai afirmar, além, olha só, mais negros que a asa da graúna, olha só, e mais longos que seu talhe de palmeira. Então observem que essas marcas aí que eu destaquei em verde, são impressões, são algo que é bem pessoal, exatamente do narrador aí que está contando, descrevendo para a gente quem é a Iracema. E isso vai ocorrer ao longo dessa descrição. Ele vai comparar também o favo do jati, olha só, não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então observe que a Iracema tinha um hálito, ela não tinha mau hálito, certo? O sorriso dela era o mais belo daquele lugar. Perceba que a Iracema também era mais rápida, olha só, mais rápida que a Ema Selvagem. Então perceba que são descrições subjetivas que mostram para a gente uma visão da pessoa que está descrevendo, as impressões que ela tem, certo? Então perceba que essa descrição, ela foi feita exatamente em um período que se procurava trazer a figura do índio, certo? Como um herói nacional e para promover a aceitação dele pela sociedade da época. Olha só o pé da Iracema. O pé gracio e nu, observem, o pé gracio, gracioso, delicado, certo? Perceba que a Iracema andava com o pé descalço. Mas o nosso narrador diz que é um pé gracio, ou seja, um pé delicado, certo? Um pé que não tinha problema de ressecamento, um pé tão delicado e olha que ela era uma índia que andava descalça pelas matas. Então observe que outro ponto, outro traço, outra palavra que traz para a gente exatamente subjetividade e torna o texto a descrição subjetiva, certo? E a descrição objetiva. Vamos aí continuar o nosso texto. A descrição objetiva procura descrever, olha só, gente, de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir, olha só, juízo de valor, certo? Ou impressões subjetivas do emissor. Perceba que no momento que o narrador do texto fala sobre o pé da Iracema, ele diz que é um pé gracio, certo? Um pé delicado. Perceba que a palavra gracio traz para a gente exatamente essa ideia de um pé delicado. Ele acha o pé dela muito delicado ali naquela descrição que ele apresenta para a gente, certo? Olha só como ficaria a descrição de Iracema sem todas essas impressões subjetivas, tornando aquela descrição mais objetiva. Olha só como ficaria o exemplo. A gente pegou aí um trecho exatamente relacionado aos cabelos da Iracema. Iracema tinha os cabelos negros e longos. Observem, Iracema tinha os cabelos negros e longos. Observem que essas palavras aqui, elas trazem para a gente exatamente uma ideia de como é o cabelo da Iracema. Negro e longo, escuro. Observem que eu não tenho nenhuma palavra que traga um tom de subjetividade ao nosso texto, certo? Então, observem que quando a gente faz a descrição subjetiva, a gente faz exatamente da forma mais realista possível e sem impressões subjetivas. Observem que na descrição que nós temos aí com relação ao cabelo da Iracema, vocês viram que na descrição subjetiva há uma comparação, que ele era longo como um talho de palmeira, era o mais escuro, mais escuro que a asa da graona. E observem que aí na descrição subjetiva, você tem exatamente essas impressões subjetivas relacionadas ao que o emissor, ou seja, o que a pessoa que está fazendo a descrição percebe naquele momento. Já na objetiva, a gente tem algo mais pontual, olha só. Iracema tinha os cabelos longos e negros, né? Então, percebam que foi de forma mais direta, sem as impressões subjetivas, isso torna o texto mais direto também, ok? Vamos adiante? Então, vamos continuar agora com outro tipo textual, que é o tipo expositivo. Olha só, o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado por isso em ambientes educativos, a educação escolar, ou seja, aqui na escola, na academia, que a gente fala nas universidades, e profissional, nos ambientes de trabalho, certo? Então, o texto expositivo, ele costuma circular nesses ambientes. E aí, eu apresento para vocês um texto expositivo. A gente vai ler e analisar as características deles. Percebam que o nosso texto vai falar oito curiosidades sobre a história do Brasil. Então, observe que quando a gente fala em história do Brasil, é um texto que está mais relacionado à questão da educação, à questão escolar, certo? Então, percebam que aqui o nosso texto, ele fala sobre curiosidades, que vai dar um tom também para ele de entretenimento, aquele texto que você lê por prazer, aquele texto que você lê por diversão, certo? E isso a gente confirma na leitura dele. Observem como ele constrói todo o texto, como o texto foi construído. Todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo? Observem que aí ele já começa com um questionamento. O que ele está questionando? Questionando o próprio leitor. Ele faz uma pergunta ao leitor, indaga o leitor. Olha só, você não gosta de ler sobre curiosidades, qualquer tipo? Ele afirma, não é mesmo? Certo? Ele faz essa pergunta, não é mesmo? Observem que na sequência ele diz, o ser humano é um ser curioso por natureza. Pensando nisso, você já imaginou como era o nosso país na época do descobrimento, até chegar aos dias de hoje? Observem que ele questiona, ele indaga mais uma vez o leitor, certo? Com essa interrogação. E ele continua falando para o leitor. Claro que estudamos isso, mas muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola. Então, observem que ele já deixa uma expectativa relacionada a algo que a gente vai aprender, além do que a gente aprendeu na escola. E já traz esse suspenso, olha só. Mas, olha só esse mais, que traz uma ideia de contraste aqui, chama a nossa atenção. Muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola, certo? E olha só o que ele vai dizer na sequência. Se você, como a gente, gosta de obter muito conhecimento, leia as oito curiosidades da história do Brasil que separamos para os curiosos. Então, observem que é um texto que busca entreter a gente, trazendo informações que ele diz que são informações que a gente não aprende na escola. Observem que é um texto que fala diretamente com o leitor, pelo meio de indagações, de questionamentos, certo? Percebam que o texto é como se estabelecesse uma conversa com o leitor. E observem também que o nosso texto, ele foi escrito para determinado público. Que público seria esse? Que pessoas estariam interessadas em ler um texto como esse? Percebam que são pessoas que podem ser pessoas curiosas, interessadas em história, até mesmo porque o texto vai falar sobre a história do Brasil, questões relacionadas à história do Brasil. Então, poderia interessar a historiadores, poderia interessar também a jovens, adolescentes, pessoas que têm curiosidade em saber questões relacionadas à história do nosso país. Mas, esse é o público que nós temos aí preferencial, certo? Significa que apenas essas pessoas leriam esse tipo de texto? Não, outras pessoas também podem ler esse texto. Percebam que ele é um texto que pode alcançar diversos públicos, ok? Então, vamos à leitura dele? Colocando aí o nosso texto, percebam que ele vai abordar para a gente histórias, questões sobre a história do Brasil. E aqui, antes da primeira curiosidade, ele coloca um tópico. No descobrimento do Brasil, o que será que ocorreu? Que curiosidade existe neste período? E aí, vamos à primeira. Quem realmente descobriu o Brasil? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Três meses antes do descobrimento oficial do nosso país, o navegador Vicente Pison relatou, em janeiro de 1500, ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, o nosso Brasil. Então, observem que a primeira curiosidade é relacionada ao descobrimento, afirmando que os portugueses não foram os primeiros a chegar aqui, mas os espanhóis, o navegante espanhol Vicente Pison. Percebam que isso daqui é uma questão extraoficial, porque oficialmente na nossa história se considera que o Brasil foi descoberto pelos portugueses lá em 1500, exatamente quando Cabral chegou às nossas terras, aqui ao Brasil, certo? Então, percebam que aqui é a primeira curiosidade relacionada a esse período do descobrimento. E aí, o nosso texto traz outra curiosidade também. Viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem que Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil demorou mais de um mês, Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro, totalizando 45 dias de navegação. Então, outra curiosidade sobre esse período foi exatamente o tempo que se levou para chegar aqui ao Brasil. Então, observem que ao todo, nesse período, a viagem de Cabral durou 45 dias, certo, gente? Então, essa foi a segunda curiosidade. E a terceira? Temos, olha aí, a nossa terceira curiosidade. Diversidade de idiomas. Antes do descobrimento, eram falados mais de mil idiomas no Brasil. Hoje, apenas 180 deles sobrevivem e 11 são os mais praticados, certo? E que idiomas eram esses, pessoal? Línguas indígenas. Perceba que antes do descobrimento, nós tínhamos mais de mil línguas diferentes faladas aqui no Brasil, certo? E a gente tem até um quadro aí do lado, que você consegue visualizar diversas línguas indígenas. Tucana, Yanomami, Desana, certo? Baré. Você observa várias. Perceba que nós tínhamos muito mais do que essas, de várias etnias, certo? Porém, com a chegada dos portugueses, sabemos que houve todo um processo histórico, certo? Em que essas línguas acabaram se perdendo, certo? Acabaram sumindo, até mesmo porque os nativos, as pessoas que falavam essas línguas, os próprios índios, acabaram sendo dizimados durante esse período, certo? Infelizmente, e hoje a gente tem 180 delas, que ainda sobrevivem, que ainda são faladas. E principalmente aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, ok? Outra curiosidade, vamos adiante. A chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876, no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família Imperial, certo? Então, além, olha só, além de Chicago, dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade do mundo a ter uma linha telefônica depois de Chicago, certo? Então, observem que o nosso país foi o país que teve a cidade do Rio de Janeiro, certo? Foi a segunda a ter uma linha telefônica depois da de Chicago, certo? Outra curiosidade com relação ao nosso país, à história do nosso país. A próxima, aqui um outro tópico. Na independência do Brasil. O Grito do Ipiranga, todos conhecem o famoso quadro, o Grito do Ipiranga de Pedro Américo, certo? Na ocasião nele retratada, porém, os cavalos, certo? Os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos. Então, o quadro de Pedro Américo é esse que você está visualizando aí ao lado, que retrata exatamente o Grito da Independência, o Grito do Ipiranga, dado por Dom Pedro, certo? E percebam que as pessoas, os cavaleiros, estão montados em cavalos, certo? E olha o que o nosso texto diz. Que não eram cavalos, e sim jumentos. Observe que o nosso texto vai dizer. Contudo, para deixar o ato mais histórico e imponente, para ficar mais bonito no quadro, no retrato, olha o que se preferiu. O pintor substituiu os animais, certo? Então, observe que foi uma opção, foi algo intencional, para deixar o momento histórico mais imponente, certo? Que o pintor fez essa troca. Na sequência, olha só, outro fato curioso. Estudos históricos revelam que Dom Pedro I não declarou a Independência às margens do Riacho do Ipiranga por ser um lugar bonito para um marco histórico. E sim, por estar com diarreia e por lá ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Então, outra curiosidade. Então, Dom Pedro não estava muito bem da barriga, certo? Comeu alguma coisa que fez muito mal. E ele estava ali nas margens do Ipiranga porque era muito mais prático para fazer as necessidades. Observe que isso é um fato curioso que o nosso texto aborda, mas isso não é abordado nas escolas, certo, gente? Até mesmo porque é algo que não tem tanta importância para o momento. Se deixou de fora, mas é algo curioso que o nosso texto traz para conhecimento de quem o lê. Na sequência, outro momento, olha só. Na República do Brasil, certo? Carta de Dom Pedro II aos brasileiros. Antes de voltar à Europa, Dom Pedro II escreveu uma carta aos brasileiros, na qual ele dizia... E aí vamos ter um trecho da carta de Dom Pedro II aos brasileiros depois que a república foi proclamada, certo? E que ele teve que sair do país com a sua família. E ele diz... Resolvo partir com a minha família para a Europa amanhã. Ausentando-me, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança e faço os mais sinceros votos para que atinja a sua grandeza e a merecida prosperidade. Certo? Então, é um trecho da carta de Dom Pedro II aos brasileiros, exatamente no período em que ele deixou o nosso país e foi para a Europa. Na sequência, outra curiosidade, olha só. O presidente que governou por menos tempo, entre muitos presidentes que tivemos, Carlos Luz, foi o que teve o menor mandato até hoje. Ele governou o Brasil por apenas três dias. Então, observem que aí o nosso texto apresentou oito curiosidades relacionadas à história do Brasil, certo? E ele expôs essas curiosidades aos leitores, às pessoas que têm contato com esse texto. Percebam que ele utilizou frases afirmativas, certas declarativas, trazendo informações relacionadas à história do nosso país. E o texto, ele teve por finalidade apenas expor esses fatos, expor essa história, tá bom? Então, percebam que é exatamente isso que o texto expositivo faz. Ele expõe dados, fatos, certo? Para o conhecimento daquelas pessoas que leem. Por isso, ele é tão utilizado na academia, na escola, em ambientes profissionais também. Ok? Então, durante a nossa aula, nós refletimos sobre dois tipos textuais. O texto descritivo, a tipologia descritiva, que tem a função de descrever, por meio de palavras, se procura criar uma imagem, certo? Do ambiente, do objeto que está sendo descrito para a outra pessoa. E essa descrição pode ser feita de forma subjetiva, quando apresenta as impressões, certo? As percepções da pessoa que está descrevendo, ou de maneira objetiva, de forma clara, direta, sem as impressões da pessoa que descreve. O outro texto, outra tipologia, foi exatamente a expositiva, que procura expor, apresentar fatos, assuntos diversos para o leitor. Ok? Então, finalizamos a nossa aula aqui neste momento, tá bom? E agradeço a participação e a atenção de todos.